E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje tem por dentro da oficina, hoje tem, tá bom? Já estou editando aqui um vídeo de, vamos ver quanto tempo que vai ter esse vídeo, 45 minutos de mecânica, diagnóstico, raciocínio, mostrando defeito e a solução dele, beleza pura? É isso aí, tem que caprichar, né? A galera está esperando, então vamos colocar. Eu quero comentar com vocês agora sobre uma coisa muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Bosch agora, quarta-feira. Quarta-feira eu estive na fábrica de eletroinjetores, de bicoinjetores. A Bosch querendo se aproximar do formador de opinião, os produtores de conteúdo para o YouTube. Hoje as grandes marcas estão percebendo a importância de estar junto com esses influenciadores digitais. Então convidou. Eles já tinham conversado comigo há meses atrás. Inclusive eu, Alexandre, dei vários nomes de canais que eles entraram em contato depois e convidaram essas pessoas. A única coisa que eu pedi é que quando fosse a minha vez, eu gostaria de estar presente com determinados canais e não com outros, porque não falamos a mesma língua. Não quer dizer que um canal seja melhor do que o outro. Cada um com a sua visão de trabalho. Um tem um segmento para o Faça Você Mesmo, um tem um segmento em um carro antigo. Eu já trabalho com um carro moderno. Na linha profissional de prestação de serviço é um pouco diferente. Então sem desrespeitar ninguém, cada um na sua fazendo o seu bom trabalho. Eu só quis estar junto com pessoas que estão no mesmo barco, na mesma pegada, na mesma vibe que eu. Então por isso que a nossa turma foi de profissionais de manutenção. O conteúdo é o mesmo para todo mundo. Tanto para aquele que presta um serviço não profissional, quanto para aquele que presta um serviço profissional. Antes de qualquer coisa, obrigado a Bosch pela oportunidade de conhecer o processo de fabricação, toda a passagem aérea, hospedagem no hotel, hotel bom, show de bola, um abraço para o Fábio. Vamos lá. Eu quero aproveitar esse gancho, dessa visita a Bosch, para falar para vocês sobre influenciadores digitais. Eu estou com um texto aqui da Folha de São Paulo, que eu quero dividir com vocês aqui. É um... Cadê a danadinha da matéria, galera? Está aqui. Cadê? 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 Cadê a matéria, Breno? Cadê a matéria, Breno? Está no message do Facebook. Ah, está no message. Então está bom. É porque o conteúdo, ele é fechado. É um conteúdo fechado. Então o Breno, ele conseguiu baixar isso. Ele conseguiu, na verdade, copiar. Porque quando a matéria é interessante, o que a Folha faz? Ela restringe para o assinante. Óbvio, né? Uma matéria bacana, furo de reportagem. Bora ganhar dinheiro, não é? Então, aqui é o Breno mandou, copiou para mim e mandou. E eu quero mostrar para comentar com vocês sobre isso e a responsabilidade disso tudo. Tá bom? Eu quero falar com vocês aqui sobre isso. Vamos lá. A Folha de São Paulo, essa matéria, ela é do dia... Cadê? Folha, folha, folha... Está aqui, ó. A matéria é do dia 6 do 3, de 2017. E diz o seguinte. Decepção com influenciadores digitais é questão de tempo. Eu acho que isso já é uma realidade. Muitas pessoas já andam tendo decepção com influenciadores digitais, como há muitos anos pessoas têm decepção com artistas. Ou você acha que uma famosa apresentadora usava aquele creme que ela anunciava lá. Ou você acha que no salão do automóvel aquela atriz belíssima, ela dirige aquele modelo de automóvel. Reparem que eu não estou citando marca nem nada. Por quê? Dá-lhe processo se você cita nome hoje em dia. Mesmo que você diga a verdade, você vai ter que responder por isso. Então, lembre dos comerciais que você assiste. Lembra disso. Fulano usa aquele produto. Aquele jogador de futebol, ele dirige aquele carro? Ele coloca aquela bateria no carro dele? Ele sabe o que é uma bateria automotiva? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, decepção com influenciadores digitais é questão de tempo. Mas vamos lá. Vamos ler o que diz a matéria. Converse com qualquer marqueteiro. E há grandes chances de você ouvir a palavra influenciador. Em algum momento, em geral, ela se refere a algum tipo de celebridade da internet capaz de modificar a opinião alheia. Levando a pessoa a comprar algo, mudar um comportamento ou até a sua visão sobre algum assunto. Até o governo federal foi recentemente flagrado contratando um serviço de influenciadores no YouTube para elogiarem mudanças promovidas no ensino médio. Eu vou dar uma pausa na matéria. Por que o governo pode pagar a TV para veicular o que ele manda? Isso tudo também, galera, tem a ver com um lobby. A TV também está preocupada com o que hoje os fornecedores, fabricantes, produtores, onde eles estão veiculando. Às vezes, hoje é mais caro você anunciar na internet do que na TV fechada, para você ter uma ideia. Aí você vai ter vários ataques desse tipo. Só que, na grande maioria das vezes, a matéria tem razão total. Muita gente falando bem de um produto, compre isso, compre aquilo, quando ela nem usa aquilo. Quanto mais acreditar no produto. Isso é verdade mesmo. Mas aí o governo federal vai lá e gasta uma fortuna na Globo, um exemplo, Globo, SBT, para fazer a campanha do novo modelo do ensino médio. E por que ela não pode pagar para mim? Por que o governo pode chegar para mim? Ô, DG, você está de acordo com a minha ideia? Porque eu concordo com esse modelo novo do MED. Eu acho que as pessoas têm que estudar aquilo que elas gostam. Eu acho que quem é de ciências exatas não tem que ficar mexendo com parte de humanas. Cada um na sua. Tanta coisa que a gente aprende para nunca usar na vida. Eu acho que cada macaco no seu galho, cada profissional tomando conta de uma coisa, e você se dedicar, se bem que médico precisa de um português, de pelo menos escrever, né? Caligrafia, é brincadeira que é a parte, mas é o seguinte. Mas é importante que o jovem, ali naquele processo dele de ir para a faculdade, para a universidade, antes disso, que ele já estava sendo capacitado. Então eu sou a favor do novo modelo, mas eu não recebi nada do governo. Mas qual o problema de eu receber se eu estou de acordo? Eu não sei se os meninos que fizeram essa matéria, se eles estão de acordo, mas eu acho que estão, eles concordam com esse modelo e falaram bem. Mas eles não podem, porque eles são do YouTube. A TV pode. Tudo bem, vamos tocar o barco aqui. Só que a vida de influenciador digital não é fácil. Celebridades tradicionais, usualmente, são associadas a habilidades específicas, tais como cantar, dançar, representar. Já influenciadores são reconhecidos por ações mais cotidianas, como ensinar a usar uma maquiagem ou jogar videogame. Grande parte conquista fãs não por dominar alguma habilidade, mas por projetar seu ego na internet. As pessoas gostam disso. Uma coisa que eu gosto muito no meu canal é que eu tenho um modelo diferente disso. Não é um canal de entretenimento. Não é um vlog diário contando o que acontece na minha vida, no dia a dia. E sim, o dia a dia do meu trabalho. Então a gente leva entretenimento para quem gosta de carro, informação para quem conhecer mais, e por isso que o canal, quando ele é segmentado, a curva de subir, a subida dele, o gráfico, ele é mais lento. Mas ele é sempre ascendente. Ele não cai. É sempre subindo o número de inscritos e visualizações. E o que acontece, geralmente, com canais boom, eles dão aquele boom alguns anos, e daqui a pouco o boom cai no esquecimento. Vide mais, poxa vida. Vide o Cauê, que já está começando a passar por isso. Há pouco tempo eu me encontrei com ele aí numa lanchonete na estrada. Um cara foi até simpático, mas por causa de, às vezes, algumas opiniões que não batem com o seu público, o cara acaba perdendo aí. Um dos motivos de eu ter parado de gravar o meu canal, a DG trocando ideia, né? Trocando ideia com a DG. Parei porque as pessoas estavam misturando a minha posição religiosa ou política ou moral com o meu trabalho. A gente precisa saber separar as coisas. Mas tudo bem. Isso torna a fama contemporânea na internet altamente instável. Muitos influenciadores são, na verdade, apaziguadores da solidão alheia. Atuam como elos na multimilionária indústria da carência criada pela internet. Indústria essa que decorre do grande número de pessoas querendo falar e do diminuto grupo de pessoas dispostas a ouvir. Influenciador ocupa esse lugar utópico entre fala e escuta. É celebridade justamente por aparentar ser. Gente como a gente. Isso aí. Capaz de ouvir e compreender o outro. Essa é a imagem que as pessoas têm. E há uma carência. Nessa carência surgem também os haters. É onde se você não der atenção para um comentário do cara, o cara vira o seu inimigo. Tem pessoas... Eu tenho um fã clube de haters que são os primeiros a assistir os meus vídeos e ir para a área de comentários de outros canais para dar uma posição da minha vida. Por quê? Em um determinado momento eu não respondi aquele cara ou dei uma resposta à altura da estúpida pergunta que ele fez e o bloqueei no meu canal. Ele vira um hater, um machucadinho, um dodói por causa da sua carência. Outro detalhe. Esse aparentar ser gente como a gente. Muito importante esse pequeno detalhe. Tem gente que acha que uma pessoa é humilde pelo fato do lugar que ela trabalha ou faz os seus vídeos. Cuidado! Não é porque o cara grava o seu vídeo num quarto simples que ele seja uma pessoa humilde por dentro. Porque não quer dizer que o lugar vai dizer se a pessoa é humilde ou não. Pode ter uma pessoa num ambiente de alto luxo, um cara que tem poder aquisitivo e é humilde. Pessoa humilde. Já um cara lá na sua humilde oficina, simples, às vezes até ao ar livre. Mas quando um rapazinho que está abrindo um canal novo solicita a ele, aquele ídolo dele, olha, deixa eu arrumar o seu carro, deixa eu fazer um tira-grilo no seu carro gratuitamente, eu vou aí com minha passagem, eu vou fazer o trabalho e você só fala do meu canal, aí no seu canal e o cara fala, não, não me interessa fazer isso. Esse tipo de babaca e escroto é que está aí no mercado e o pior de tudo, ele aparenta ser humilde. Esse mesmo cara que um dia eu separei uma caixa de ferramentas para doar, porque um taxista que conhece essa pessoa falou comigo, olha, a situação dele não é muito legal, seria legal ter algumas ferramentas. Eu falei, puxa vida, vou separar essas ferramentas aqui, eu não estou usando, leva para ele. Mas aí eu liguei para essa pessoa e falei, olha, tem um motor de um carro aqui que eu não trabalho, eu não mexo com esse motor, vou enviar para você, você faz. Ele falou, não, eu estou cheio de trabalho, não dá para pegar. Eu falei, ué, mas como? Você não tem como pegar o motor? Então como que as pessoas estão falando para doar ferramentas para você? Galera, tem tanta coisa que eu queria falar para vocês, mas eu guardo isso para mim. Guardo isso para mim e fico aqui na minha, porque se eu colocasse nome, vocês vão se decepcionar com muita gente por aí. Mas isso é outro ponto, outra coisa. Vamos lá. A matéria é extensa. Só que essa é uma situação utópica. Não há condições verdadeiras para troca, já que a desproporcionalidade é grande demais. A relação entre fãs e influenciadores rapidamente torna-se insatisfatória. Olha, eu acabei de falar. Insatisfatória, estou lendo a matéria agora, junto com vocês, eu não tinha lido a matéria. Insatisfatória. Frustração e decepção são questões de tempo. O que era empatia converte-se rapidamente em ódio. Em ódio, não é por acaso que todo influenciador que desponta precisa inventar formas de gerenciar. Que matéria, hein, cara? Gerenciar não só os fãs carentes, como os detratores, os haters. Olha só, cara, incrível. Muitos deles organizados na descoberta de que estavam envolvidos em uma relação de troca impossível. É muito bacana. É justamente isso que acontece, galera. Tem cara, igual eu acabei de falar, está no meu canal para ver o vídeo, procurando uma falha. Até mesmo a escola gratuita que eu estou fazendo. Até a escola gratuita. Eu estou olhando o lugar para a pessoa ficar hospedada. A alimentação da informação grátis. Tem gente criticando isso. É igual aquele petista animal. Burro. Que vê o Dória, aquele prefeito de São Paulo, fazendo um monte de coisa legal, mas se preocupa com a tinta cinza que ele está passando nos muros. Incrível como tem gente estúpida que não pensa no todo. No todo. Sabe o que eu digo para vocês, haters? Vocês estão perdoados, chefe. Perdoados, sabe por quê? Que graças a vocês a minha vida é ascendente. Estou decolando. Sabe por quê? Aqui, olha. Eu sei dos meus atos. Eu sei o que eu faço. E você? Quem é você? O que você fez para mudar? O que você fez para mudar alguma coisa na vida de outro? Responde para mim. Se é que você já fez alguma coisa. Mas vamos lá. Olha só, cara. Tem os haters. Tem tudo, né? Que incrível. Para reduzir essa disparidade, seria necessário concretizar o desejo do poeta W.H. Alden, quando diz em seu belo poema, The More Loving One, que se não se pode ter paixões iguais, então que seja eu quem ame mais. Olha só. Você tem que... Tem que adular a pessoa, agradando ela. Coisa que Titinho não faz, né? Titinho bate de frente. Titinho denuncia a marca. Titinho fala mal de tal coisa. E aí, meu, desperta ódio. Porque se eu falar que eu não gosto de um carro, que ele é feio, aí vem os fanboys de uma marca e... Não, a DG é seu escroto. Aí, quando eu tô gordo, aquela baleia, pá. Quando eu tô magro, aquele magrelo, pá. Bando de cem vidas. Pessoas que nem devem, nem devem ser bons pais. O que você, hater, dá de bom para o seu filho? Qual foi a última vez que você pegou o seu filho e brincou com ele num parque? Porque quem fica na internet detonando os outros, a maioria, eu duvido, que tenha condição de pegar o seu filho e levar para um parque para ele brincar. Ou levar flores para a sua esposa. Quando foi que você agradou? Foi no cinema com a sua esposa? Você sabe. Você que tá ouvindo o vídeo agora, sabe muito bem quando foi o jovem que você fez isso. Isso reflete o tipo de pessoa que você é. E olha a situação que você tá hoje. A maioria de hater, cara que tem tempo para isso, tem a sua vida fodida. Essa é a verdade. É um bosta. É um boçal que geralmente tá naquele mundinho tão ferrado que a única coisa que resta para ele é um mundo online e covarde que ele pode escrever as suas linhas jogando em direta para os outros. Seja no meu canal ou em outro canal. Vamos continuar. Só que esse tipo de grandeza só existe no terreno da poesia. Na internet, o fã frustrado vira rapidamente The More Hate Him One. É muito mais fácil odiar do que amar sozinho. Exatamente. E aí eu tiro o chapéu para aqueles caras que acompanham o meu canal e ainda tiram o seu tempo para falar obrigado, ADG. Obrigado pelo conteúdo. Que vídeo legal. Ou simplesmente top. Que é a maioria. Porque dos 4 mil likes que eu recebo nos meus vídeos, 40 são dislikes. Ou seja, 0,1%. Né? Baixíssimo. Então, tipo assim, eu tô no caminho certo. Isso denota um ponto cego no fascínio do marketing com o poder dos influenciadores. Esse fascínio desconsidera a permanente instabilidade das celebridades da internet. Ignora também a ausência de bases científicas para a existência do influenciador individual. Do ponto de vista científico, o influenciador individual é como um amigo imaginário conveniente, mas não existe. Que legal, né galera? Então é isso. Muito cuidado com quem vai te influenciar. Não deixe o ADG ser pra você um influenciador do nada. Só porque eu falei pesquise Google, outras fontes. Vejam os testes se tem cabimento. Se não tiver, faça você um teste também. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de respostas que eu passei, por exemplo, pra uma marca de carro francês. Vou te falar aqui agora o que eu recebi. Olá ADG, aqui é da... tal, tal, tal. Gostaria de te convidar para a marca tal Experience para mostrar o design mais desejado da Europa. A fulana de tal quer convidá-lo para uma experiência única de passar o dia inteiro com o carro que é design à primeira vista. Tendo como objetivo de testar o veículo e expor a sua opinião em redes sociais. Caso tenha interesse em participar dessa experiência com o nosso novo modelo, por gentileza responda o e-mail com valores e condições. What the hell? Valores e condições valores. Eu vou testar um carro. Você vai me pagar para testar isso mesmo? Hum, tudo bem. E a minha? Como é que vai ficar minha opinião sincera sobre a ação? Você está me pagando? Vamos lá, resposta do ADG. O teste será em Belo Horizonte mesmo? Se for, sem problemas. Testo e expresso minha opinião sem nenhum custo. Sabe por quê? Que eu não quero receber nada da marca francesa de carros? porque eu não quero estar limpinho. Eu quero andar no carro, testo o carro e falo para vocês o que eu achei. Sabe por quê? O influenciador aqui, o youtuber, que alguém pode estar achando que eu sou, tem hoje 13 franquias vendidas. O Brasil todo tem high torque. Várias oficinas em funcionamento. Uma loja virtual que é sucesso. Eu preciso me vender para poder enganar você que está assistindo aí? Eu não faço isso nem quando eu estava ferradão quando eu dormia dentro de uma town, né, chefe? Ainda mais agora. Agora que a coisa está melhor ainda. Eu posso, de fato, pisar na cabeça de qualquer fabricante, de qualquer marca. Só vou dividir com vocês a marca que eu acreditar. Assim como eu faço com a Colby que eu acreditava. E olha só, está em constante teste, viu, dona Colby? Porque se não for bom, se alguém começar a reclamar e eu tiver feedback negativo, paro de indicar também. É assim que funciona comigo. Eu não tenho contrato com essas marcas. Não existe contrato com essas marcas. Marca nenhuma. Então, isso é bem melhor. Eu estou livre, livre, para poder fazer o que eu quiser. Gostou dessa resposta? Tá. Pergunta se eles me procuraram depois. Não. Não. Agora eu entendo por que que jornalista fala bem e mal de um carro, do mesmo carro não fala bem e outro fala mal. Depende de quem colocou o capilé. Agora, no início do vídeo, eu falei da Bosch com vocês, não falei? fui convidado pela Bosch. Fantástico a Bosch. Acho que tem um e-mail aqui da Bosch. A Bosch me chamar para ir lá. Só que eu estou muito ocupado ultimamente. Está complicado para mim. Então, deixa eu ver aqui detalhe do primeiro encontro. Está aqui. Me mandaram aqui, tudo bonitinho. Primeiro encontro de youtubers. Que legal, uma marca preocupada com isso. Não pagaram um cachê para ninguém. eles queriam apenas ter uma aproximação com os produtores. E aí, teve uma programação, um café, uma abertura, apresentação da Bosch, apresentação de produtos e equipamentos, o almoço, a visita à fábrica, um happy hour. Tudo legalzinho. O hotel top no Mercury. Tudo top. Passagem aérea. Lindo. Lindo. Mas eu já tinha deixado claro para eles que não é para ligar a minha marca. O meu nome é a Bosch. Nada. Tem produto da Bosch que eu gosto e produto que eu não gosto. É ou não é? Não tem a Coca-Cola? Lembra que eu já comentei? Coca-Cola. Eu gosto de tomar Coca-Cola. Eu não gosto de Guaraná da Coca-Cola. Então tem isso aí. Beleza. Aí eu respondi para eles a primeiro momento. Eles me mandaram até com uma passagem aérea e tudo mais. Eu respondi fulana e tal, eu agradeço o convite, mas infelizmente eu não vou poder participar. Eu não poderia porque eu tenho outras coisas para me preocupar. Enquanto outros canais de mecânica estão lá e eu fui convidado. O cara fica todo feliz para uma passagem aérea e uma diária em hotel. Eu, galera, já passei dessa fase, chefe. Tem outra coisa para me preocupar. Eu tenho outras coisas. Enquanto eu estou perdendo meu tempo para ir em um negócio desse, eu posso estar resolvendo outras coisas, produzindo conteúdo para o meu canal, tomando conta das minhas franquias. Mas aí, eu pensei comigo, é interessante estreitar o relacionamento, ainda mais com uma marca grande. quem sabe tem alguma coisa boa para os meus inscritos. Sim, eu estou aqui conversando com eles. Agora, tentando o quê? Conseguir produto com preço atrativo, descobrir um distribuidor no Brasil que tem o preço campeão para eu adquirir as coisas nesse distribuidor e poder colocar à disposição de vocês. Não recebi um centavo da marca francesa, não quis receber, não foi oferecido também nenhum centavo da Bosch ou qualquer outra marca. Eu fui por livre espontânea vontade. Eles aceitaram as minhas condições, eu não queria estar em um determinado grupo com determinadas pessoas, montaram um grupo com as pessoas que eu gostaria de estar e fiz a viagem. O mais legal foi depois ver em rede social que outros convidados que eu indiquei os nomes, eu indiquei os nomes, estavam lá se gabando de ah, eu fui, quero só ver o cara lá de Minas Gerais, ele não foi. Tadinho, né, chefe? Você ainda tem que cheirar muito aqui debaixo do suvaco no mineirinho. Bacana? Tá tranquilo? Então é isso aí. O interessante, galera, é esse tipo de informação, é levar esse tipo de coisa, deixar as coisas bem claras. Cuidado, não vai comprar o biscoito Todd, que ele é recheado e tem uma casquinha crocante, ó, tô falando, foi mal, não vai comprar o biscoito porque o ADG falou, não vai tomar o refrigerante porque o ADG falou, não vai trocar sua correia ou a vela de ignição ou qualquer disco de freio, qualquer coisa porque eu falei. Se você tiver alguma dúvida, você procure outras fontes. Cuidado, muito cuidado, a maioria desses influenciadores da TV ou hoje no meio digital, eles só estão divulgando porque receberam por isso, foram pagos e não é a opinião deles, mas muitos deles podem ter uma opinião boa sobre aquele produto. Gosta, ele usou, foi bom, uma peça de preparação de um motor, eu vi há pouco tempo num canal de mecânica, o cara instalou num Fusca um negócio lá para adaptar um filtro de óleo. Maravilha! Mas não é legal isso? O cara colocou lá o filtro de óleo num Fusca. É uma propaganda de uma marca específica de peças? É! Mas é uma utilidade pública também. Então tudo, tem que saber analisar todas as coisas e colher para você aquilo que for mais interessante. Bacana? Vídeo longo, né? Chato! Mas espero que o assunto seja interessante para vocês. Um forte abraço e vamos voltar para o assunto que eu devo falar que é mecânica. Porque o ADG trocando ideia não é à toa que eu parei de gravar.